Como a brisa suave dos pratos em flor É tua voz o meu mestre pra mim Em momentos de angústia, de trevas e dor Necessito sentir teu amor Como a brisa suave tua voz é Senhor Como a brisa de um claro arrebó Nos momentos de sombras liberto já estou Pois ouvir tua voz me falar Como a brisa suave tua voz é Senhor Quando em noites me encontro tão só Quando ouço essa voz me envade o ser Como a luz de infinito esplendor Como a brisa suave tua voz é Senhor Como a brisa de um claro arrebó Nos momentos de sombras liberto já estou Pois ouvir tua voz me falar Como a brisa de um claro arrebó Como a brisa de um claro arrebó Obrigado.